No Santander é um dólar um ponto e meio, ou seja, para você ganhar um ponto e meio no Santander, você tem que gastar R$ 7,50. No Inter, se você gastar R$ 10,00, você ganha dois pontos. No Santander, você tem que gastar R$ 10,20 para ganhar dois pontos. No Bradesco, pior ainda, porque o Bradesco usa o dólar quase que turismo para cobrar, fecha R$ 5,6. Como vocês sabem, o Banco Inter, ele divulgou agora, hoje, dia 29 de maio, o seu programa de fidelidade, o Look. O Loop é um programa do Inter junto aos clientes fiéis, que tem o programa de fidelidade, cartão de crédito, o Inter e tudo mais. E o que acontece? Esse Loop, que vocês estão vendo aí, é o programa que o Inter lançou na data de hoje, 29 de maio. No entanto, para deixar claro para vocês, oficialmente, dia 1º de junho. Então, hoje, dia 29, foi antecipado o programa, porém, dia 1º de junho, oficialmente, o lançamento desse programa Loop do Banco Inter. Bem, o Loop é o programa de pontos do Inter que nós, lá atrás, trouxemos para vocês a matéria. Então, se vocês pegarem as nossas lives, vídeos e blogs, nós trouxemos exatamente igual aqui como o Inter lançou. Então, o que acontece? Os cartões do Inter, PJ, Gold, Platinum, Black e Infinite. O cartão do Inter, o empresarial, PJ, o cartão, eu acho que até tenho ele aqui, não, está guardado. O cartão do Inter, PJ, o cartão Gold, Platinum, Black e BlackWin, esses cartões passam a partir de hoje a pontuar no programa de fidelidade do Inter pontos. O Inter está liberando, gradativamente, as pessoas a terem esse programa. Ou seja, você vai entrar no aplicativo, eu vou mostrar para vocês, você vai entrar no seu aplicativo e quando você acessar o seu aplicativo do Inter, você vai encontrar essa imagem que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou abrir para vocês e vocês vão encontrar essa imagem aqui, ó. Você vai ver aqui, ó, Loop, em breve, Loop nosso programa de pontos. Quando você clica aqui, quero saber mais, ele abre para você aqui. E se você clicar, quero ganhar pontos, ele vai abrir que está uma fila de espera. Então, ó, o programa, tal, tal, ó, ele não me leva para a página. Por quê? Porque eu não estou ainda liberado a usar esse programa. Então, eu vou voltar de novo para vocês verem. Você vai clicar aqui, ó, em Loop, está vendo aqui, ó? Vai abrir essa imagem, essa imagem, quero ganhar pontos, vai abrir um contrato. E nesse contrato, você vai clicar que você concorda em trocar o programa de fidelidade do Inter, de cashback para ganhar pontos, tá? E aí que eu vou explicar para vocês. Já que eu estou nessa página, eu vou levar vocês para essa página aqui, ó. Então, o que acontece? O Gold do Inter, esse cartão aqui, o Gold do Inter, ele vai pontuar um ponto a cada R$10,00 que você está vendo. Praticamente, é a cada R$10,00, tá vendo aí, ó, R$10,00, um ponto. Então, nós podemos dizer, se o dólar está a R$5,00, nós podemos dizer que a cada R$2,00, um ponto para o Gold. É uma boa pontuação? De jeito nenhum. Caríssimo. Tem nada de bom nisso daqui, não. Ah, mas é... 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 É de graça. Tá, mas você tem que gastar R$10,00 para ganhar um ponto. Né? É legal, R$50,00, ganha cinco pontos. Né? O que você faz com cinco pontos, gastando... Não. Aí é melhor o cashback, né? Porque se você pegar aqui, ó, zero pontos... É... Aqui, ó. Se você gastar R$50,00 vezes 0,25, você vai ganhar pelo menos 0,12 centavos. Se você ganhar um ponto, um ponto é 0,07 centavos. Né? Então, assim, eu prefiro ainda o cashback do Inter no Gold do que o ponto. Né? Ah, mas você pode dobrar os pontos. Pode nada. Pode nada. É... Esse negócio de dobrar os pontos, você tem que comprar o Clube da Azul, que eu já vou explicar para vocês. Tá? Então, não caia nessa daí que o Gold pode dobrar os pontos. Que você vai ganhar o dobro. Cara, você pode ganhar os dobro, só que você vai ter que comprar o Clube. Se você não comprar o Clube da Azul, para você não é nada. Você vai perder dinheiro. Tá? Então, assim, prestem bem atenção que tem uma pegadinha nesse joguinho aí. Tá? Se você não compra o Clube da Azul, você não é assinante do Clube Azul, você não transfere em dobro não, meu amigo. Não tem dobro. Você vai transferir 0,50, 0,60, né? E aí você vai acabar perdendo. Melhor cashback do que ganhar pontos. Tá? Nesse caso. E aí, você vai ver lá que o Platinum, o Platinum é, aí sim, o Platinum show de bola. O Platinum, a partir desse nível aqui, ó, a partir desse nível é show de bola o programa, maravilhoso. Ou seja, a cada um dólar, um ponto, ó. Um dólar, um ponto no Platinum do Inter. Tá? Um dólar, um ponto. Por quê? Cinco reais, um ponto. Se o dólar está empatado com o real, cinco reais é um ponto, um dólar é um ponto. Tá certo? Então, vamos fazer uma simulação aqui pra vocês verem. Eu vou usar a Nomad, que é minha parceira aqui, que eu gosto de usar a Nomad bastante. A Nomad é aqui o meu carro de mão aqui, né? A Nomad é meu principal polo aqui, né? Então, vamos pegar aqui a Nomad, só pra vocês verem aqui. Eu vou adicionar um dinheirinho aqui, ó, adicionar dinheiro na conta da Nomad, tá? Um exemplo. Se eu pegar aqui, é... Um dólar, vamos pegar aqui, eu inverter. Vamos aqui, inverter pra real. Vamos lá? Eu quero inverter. Vamos lá, aqui agora sim. Um dólar... Vamos ver quanto que tá. Um dólar tá cinco reais e quinze, no comercial, cinco vírgula zero dois, ó. Então, no comercial, que é o dólar praticado hoje, ó, dólar comercial, cinco vírgula zero dois. Ou seja, vamos arredondar cinco reais cravados, tá? Então, o dólar, a cinco reais nesse momento e dois centavos, tá? Se nós pegarmos aqui hoje de manhã, por exemplo, hoje de manhã, a Nomad tava, quer ver? Hoje de manhã, a Nomad estava com... Ó, hoje de manhã, a Nomad estava quatro vírgula noventa e oito. Por volta das dez e trinta e seis da manhã. Tá, ó, dez e trinta e seis da manhã, a Nomad estava quatro vírgula noventa e oito. Ou seja, o dólar comparado ao cartão, tá? De cinco reais, tá bom? Então, só pra gente poder deixar claro aqui pra vocês. E aí, o que acontece? A cada cinco reais, eu ganho um ponto do Inter. Então, neste caso, show de bola. Por que que é show de bola, Leandro? Porque, gente, se você tiver um cartão do Itaú, o Signeture, você vai pagar uma anuidade de seiscentos reais pra ganhar um ponto e meio. No Bradesco, você vai pegar o Signeture deles pra ganhar um ponto, uma anuidade de seiscentos reais. O Platinum do Bradesco, seiscentos e seis reais pra ganhar um ponto. Então, o que que é preferencial pra você? O que que é melhor pra você? Você pagar uma anuidade de seiscentos reais, ganhar um ponto a cada dólar gasto. Ou ter um cartão Platinum que não tenha anuidade e a cada cinco reais ganhar um ponto. Logicamente que o Platinum do Inter, neste caso, ele tá levando vantagem sobre grandes bancos, tá? Agora, nesse momento. Né? Então, o Inter tá melhor que a Modal+, Platinum melhor que o C6 Bank. O Inter Platinum é melhor que o Platinum do C6. Porque o Platinum do C6 pontua 0,03 e 0,05. Só que o C6 Bank pra pontuar mais no Platinum, você é obrigado a pagar uma anuidade de 39,90. O Inter não paga nada e é de graça. Você pode escolher o Cashback de 0,50 ou um ponto por cada cinco reais. Então, você tem a opção. No caso aqui, o Inter Platinum é a melhor opção. Dentre esses que nós estamos falando aqui agora, tá? Porque se você gastar 10 reais, você ganha dois pontos. 10 reais, dois pontos. No Bradesco, é um dólar, um ponto. No Santander, é um dólar, um ponto e meio. Ou seja, pra você ganhar um ponto e meio no Santander, você tem que gastar 7,50. No Inter, se você gastar 10 reais, você ganha dois pontos. No Santander, você tem que gastar 10,20 reais pra ganhar dois pontos. No Bradesco, pior ainda. Porque o Bradesco usa o dólar quase que turismo pra cobrar. Fecha 5,6. Tchau.